E como esta subida custa muito, isto até parece um lugar no fim do mundo. No fim do mundo. No fim do mundo. Vais acabar de vez, vais acabar, vais acabar de vez com o povo que não voltai. Estás a chegar, estás a chegar ao fim, ao fim. Estás a chegar ao fim do mundo. 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 Obrigado.